Boas malta do aço, bem-vindos a mais um vídeo. Não sei se lembro, no meu último unboxing da Prozis, aquela mega caixa que eu recebi de suplementação, eu troquei de termogénico do XS para... do XS de X-Core para o HydroxCut, que é este aqui. E vocês mostraram interesse na descrição, eu vou explicar o porquê ou qual o motivo de eu ter trocado para este. Primeiro, nunca tinha experimentado este. Passei a experimentar. E depois, vocês não sabem, mas eu vou vos revelar aqui um segredo. Eu sofro um pouco de hipertensão arterial e, como tal, não convém abusar muito de termogénicos com cafeína, nem beber muitos cafés, etc. Não é nenhum problema grave, é de família, meus avós têm, minha mãe têm, e eu tenho sempre a tendência a ter a tensão um pouco mais alta. E vai aqui também uma dica para vocês. Querem emagrecer, não se baseiem em youtubers, em vloggers, etc. Vão ao nutricionista ou médico e vejam o melhor para a vossa saúde. Priorizem sempre a vossa saúde. Mas, de facto, eu, sem usar o termogénico, mesmo dando muito no cardio e a alimentação controladíssima, eu sou de estrutura gordo. Eu sou gordo por natureza. Eu se respirar um bocadinho mais, eu engordo. É pontacente. E, como tal, uso o termogénico. Mas, desta vez, a cafeína estava-me a deixar... A cafeína do termogénico. Estava-me a deixar mais desconfortável do que confortável. Estava a ficar... Como é que eu vos vou explicar? Não é estressado, é acelerado. Notava quando tomava o termogénico, ficava muito... Com muita aceleração. E eu, assim, bem, isto, se calhar, é melhor procurar outro termogénico e experimentar outro. E foi quando eu optei este que não tem cafeína. Esse, digamos... Como é que eu vos explico? Esse stress, essa ansiedade, desapareceu completamente. Manteve aquele corte de fome. Antes de comer, a gente toma isto 30 minutinhos antes e, quando vamos almoçar, jantar, o que quer que seja, não sentimos aquela fome. Faz exatamente a mesma coisa. Retira a fome e... Como consequência dos componentes dele, ajuda a eliminar gordura. Não me acelera tanto como o excesso, mas em termos de perca de peso ou de privar ou de controlar a fome, estou a notar mais ou menos os mesmos resultados. E foi este o principal motivo. É experimentar uma coisa nova, que nunca tinha experimentado, e sem cafeína ver se me produzia os mesmos efeitos e até agora estou a gostar bastante deste termogénico. Ficaram esclarecidos? Se quiserem que eu fale de outro suplemento, digam aí na descrição que eu tento abordar do melhor que sei. Eu não sou um profissional, não sou da musculação, não sou do fitness, sou uma pessoa que gosta de treinar. Faço as coisas por mim e para mim e tenho tido excelentes resultados na minha opinião. Está malta! Agora, quero-vos deixar a promoção da Prozis para esta semana, até domingo. Se comprarem compras superiores, se fizerem uma encomenda superior a 30€, recebem duas barrinhas destas, de 80 gramas, bem grandes, superiores a 30€, superiores a 60€ recebem essas duas barrinhas e aqui 4 amostras de proteína, uma, duas, três, quatro, estas duas barrinhas, mais estas amostras de proteína e superiores a 90€ recebem, e ainda, parece aparecer certo, estas duas barrinhas, estas quatro saquetas e ainda 3 multicores, que é o multivitamínico de X-Core, 3 multicores para suplementarem bem as vitaminas, multivitamínico, também é um suplemento que eu nunca deixo acabar. 3, mais 4 saquetas, mais 2 barrinhas. Está malta? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, na descrição está as redes sociais, usem o Yuri 10 para ter o 10% de desconto e somar, ainda terem como soma estes brindes. Fiquem bem, na descrição vai estar ainda as redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Um grande abraço. E cá! Tchau, 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 tchau